Para Pequeninos, História da Independência do Brasil, autora Bernadette Sena de Santana. Era uma vez um príncipezinho que veio de uma terra muito distante, um país chamado Portugal, para morar no Brasil com sua família. Este príncipe era chamado de Pedrinho, ele era um menino inteligente, corajoso e muito amoroso. O povo brasileiro gostava muito dele, por isso quando sua família teve que regressar para Portugal com urgência, os brasileiros fizeram um abaixo-assinado e foram às ruas pedir que Pedro permanecesse aqui. O povo clamava, fica Pedro, fica Pedro, fica Pedro, fica Pedro. O príncipe vendo aquela multidão de brasileiros pedindo que ele ficasse, respondeu. Se for para o bem de todos e felicidade geral da nação, eu fico. Os brasileiros ficaram super contentes e comemoraram sua primeira vitória. Viva, 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 viva! O tempo passou e um dia a princesa Leopoldina recebeu uma carta do pai de Pedro, que era rei de Portugal. Ao ler a carta, ela chamou seu conselheiro José Bonifácio e disse José, a corte portuguesa exige que Pedro volte imediatamente para Portugal. Naquele mesmo instante, José Bonifácio teve uma ideia. Alteza, escreva uma mensagem a vosso marido. Peça que proclame a independência do Brasil imediatamente. A princesa, mais que depressa, escreve uma carta e manda o mensageiro entregar a Pedro. O mensageiro encontrou o príncipe perto do riacho Ipiranga, descansando com sua cavalaria. Vossa Alteza, eis uma mensagem da princesa Dona Leopoldina. Ao ler a mensagem, Pedro diz aos soldados. Soldados, a corte portuguesa quer nos escravizar. Laços fora, guerreiros! A partir de hoje, não serviremos mais a Portugal. Ou o Brasil fica livre, ou morremos por ele. Independência ou morte! Todos os soldados gritaram em um só coro. Independência! 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 A partir daquele dia, raiava a liberdade no horizonte do Brasil. Nosso país tinha ficado livre de Portugal. E o hino brasileiro agora poderia ser cantado em todas as redondezas com mais força e garra. Música 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 Música